Agora doenças. Francisco Sobral do Rosário, Maria João Afonso, José Manuel Boa Vida, a diabetes na sua mão. Para os doentes, diabetes tipo 2, que é menos grave do que a diabetes tipo 1. Somos todos doentes. Agora a perspectiva é diferente, há sempre qualquer coisa que somos doentes da Benomics, de Jaime Branco e Mário Silva. Alguém que não é doente e que ataca outra vez e bem, ataca através de um romance, Rui Zinque, o amante é sempre o último a saber.